Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. A festa dos ázimos recebe novo significado com Jesus Cristo. A recordação da passagem do povo de Israel pelo deserto se tornará a recordação da passagem do Messias por este mundo. Eis a culminância do mistério do amor. Deus, que é sacrifício e sacerdote, se entrega totalmente à humanidade por amor a cada um de nós. Se entrega em forma de pão e em forma de vinho. Jesus quis ardentemente comer esta ceia com seus fiéis apóstolos. Assim também a nós, que somos fiel à sua igreja, Deus quer ardentemente estar em comunhão conosco. Nos quer em união com Ele. Anseia por essa aproximidade que nos engrandece. Sua aproximação nos aproxima de nós mesmos. A comunhão é estarmos completamente unidos e integrados como igreja. Por isso devemos permanecer em unidade com Ele através da Eucaristia. Deus vem até nós. Ele desce das alturas celestes para se fazer presente na Santa Missa. Busquemos a comunhão frequente para viver esse mistério de amor. Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.